Música Estou aqui com o Marquinho, pela vista, grande conhecido do nosso futebol. Fala um pouco aí dessa escolinha que você faz com essas crianças, do trabalho que você faz com essas crianças. Fala um pouco também do jogo de hoje aqui na estreia, da primeira Copa, do fã do Juvenil aqui no Jatobá. Foi um bom jogo, a boa estreia deles, que é o primeiro campeonato participando. O meu projeto tem nove anos, com mais de 250 alunos, que hoje são todos formados, graças a Deus, e 69 meninas. Então é um trabalho brilhante. A gente trabalha porque gosta do esporte e tirar ele das drogas. Falar para eles que o esporte é muito importante, porque vai tirar você das drogas, vai do álcool e vai se tornar cidadão. Isso que é o mais importante, eles virarem cidadão. Há uma preocupação assim de você, Marquinho, você que joga futebol há muito tempo, de surgir novos marquinhos, porque a gente vê que a base não está muito valorizada. Você já faz sua parte, com certeza, com esse trabalho. Mas tem essa preocupação? É isso aí. Tem a preocupação porque a gente precisa de ajudas. O poder público e isolativo da nossa região não apoia o esporte. É para eles abraçarem, porque a nova geração, futuramente, pode sair um profissional. Então está aí as palavras do Marquinho, Bela Vista, grande jogador da nossa região. Se bola para frente e seguir em frente e ser um jogador, e quem sabe daqui a pouco, um ano ou dois, quem sabe ele não está no Bahia ou no Vitória. Porque a partir desse campeonato aí eu já vou levar os meninos para Santa Luz para fazer o teste para o Bahia e para o Vitória. E agora também eu queria mandar os agradecimentos aqui ao meu presidente e patrocinador Zé Carlos. Muito obrigado, Branco. Primeiro, agradecer a todos que vieram aí comparecer a esses campeonatos aqui. É o goleirão Lulú. É o talento, a equipe nossa aí. E com fé em Deus, nós vamos longe desse campeonato. Então só tenho que agradecer aí a TV Imagem, que é o nosso amigo Branco aqui pelo apoio. E o lindo campeonato que ele está fazendo aí. E que agora ele siga a frente dele como nenhum jogador. E nós estamos dando todo apoio. E o João Pedro, a mãe dele, a família toda. Queria agradecer a você, João Pedro. O que é que você dê isso? Sei que perdi meu pai, mas agora erguei a cabeça e bola para frente. É um esporte muito bom e é meu preferido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.